Olá! No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre um dos gadgets mais estilosos e tecnológicos do momento. O overboard de 6.5 polegadas com ledes Bluetooth, bolsa e muito mais. Se você quer praticidade e diversão na sua mobilidade, fica aqui comigo porque eu vou te mostrar tudo o que ele tem de bom. Ah, e já vou avisando, a criançada adora esse brinquedo tecnológico. Vou deixar os links aqui para você conferir. Vamos começar com as funcionalidades. Esse overboard vem com Bluetooth integrado, então você pode ouvir suas músicas enquanto desliza por aí. Quer mais estilo? Ele também tem ledes que iluminam enquanto você anda, dando aquele visual super moderno. E sério, os pequenos piram nessas luzes. O sistema de equilíbrio dinâmico é o segredo para uma experiência fácil e segura. Ele usa giroscópio e sensores de velocidade para ajustar o balanceamento automaticamente, então você não vai precisar se preocupar em cair. Basta inclinar para frente ou para trás e pronto. Além disso, ele é capaz de dar giros de 360 graus no mesmo lugar, o que é super divertido, principalmente para a molecada que adora uma manobra. Falando em desempenho, ele aguenta até 100 kg e atinge uma velocidade máxima de 15 km por hora. E não precisa se preocupar com a bateria, são cerca de 15 a 20 km de distância por carga, dependendo do seu peso e do terreno. Com uma bateria de 36V e 4.4Ah, o tempo de carregamento é bem rápido, de 60 a 120 minutos. Curtiu? Essa é uma ótima opção para dar de presente, seja de aniversário, dia das crianças ou natal. Então já corre aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, que eu deixei o link para você garantir o seu overboard. Aproveita e coloca ele no carrinho para não perder a chance. Uma dica de ouro, esse overboard é leve, com apenas 8 kg, o que facilita muito para você levar para qualquer lugar. Ele já vem com uma bolsa de transporte. E se você tem filhos, sobrinhos ou afiliados, eles vão adorar esse presente. Eles se divertem por horas. Se você está pensando em garantir o seu, aproveita a pesquisa e compara com outros modelos, mas te garanto que esse aqui vai te surpreender. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo reviews de produtos incríveis para vocês. Valeu demais e até o próximo vídeo!